...a Ana Vim, que é doutoranda em História no CITSEM, Universidade do Porto. É formada em Línguas e Relações Internacionais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Alcançou o título de Mestre em História, Relações Internacionais e Cooperação na mesma Universidade, com a dissertação A Imigração Irregular em Portugal, Vidas que Explicam Factos, tendo mais tarde colaborado com a instituição no projeto DIG Escravo, apoiado pela Fundação Carlos Kulbenkian. Nos últimos anos tem desenvolvido, ainda com a Faculdade de Letras, no âmbito de doutoramento em História, a investigação As Crianças Cáritas entre a Áustria e Portugal, 1947 a 1958, que vem hoje apresentar a sua intervenção, em português, as Crianças Cáritas entre a Áustria e Portugal, 1947 a 1958. Ana Pinho, a nota é sua. Estou cá então hoje para apresentar o projeto Crianças Cáritas entre a Áustria e Portugal, 1947 a 1958. É um projeto que foi iniciado em 2015, por iniciativa da Embaixada Austríaca, nomeadamente do secretário do Embaixador da Áustria de Lisboa, Inúlio Cunning, foi quem apresentou o projeto à Câmara Municipal do Porto e à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que o abraçaram muito obrigado. E eu, enquanto investigadora da Faculdade de Letras, fui convidada a participar dele. Entretanto, o doutor Inúlio teve de retirar-se do projeto, por isso mesmo que eu gostei de assumir o projeto na sua personalidade. Com ele, procurámos aprofundar a análise dos testemunos e memórias de crianças austríacas acolhidas em Portugal através de uma ação da Cáritas entre 1947 e 1958, portanto, uma aposta de uma guerra mundial. Estas memórias, estes testemunos já foram trabalhados por outras investigadoras, nomeadamente austríacas, e também foram publicados em Portugal numa publicação, numa organização de amizade entre Portugal e Áustria. Mas nós queremos também acrescentar a esta perspectiva, a perspectiva portuguesa, através dos testemunos, das famílias envolvidas e de uma pesquisa documental mais alargada, nomeadamente através da imprensa de Susana da época e dos artigos da Cáritas, nomeadamente portuguesa e de Susana do Porto, no sentido de compreender as motivações, os processos e as redes envolvidas nesta ação, numa perspectiva tanto política e diplomática quanto religiosa e social. Até porque esta investigação é desenvolvida no âmbito de um doutoramento em História, mas tem também um forte componente sociológico. E, inicialmente, aquilo que se prevê eram feitas duas teses, uma porque o doutorinho em Sociologia e uma porque o doutorinho se afastou, acabámos por optar por manter as duas metentes num só projeto, ou melhor, num só tese. Na perspectiva histórica, pretende-se averiguar o peso relativo de Portugal na ação internacional, porque não foi só Portugal que participou desta ação, compreender os contextos da ação e também o nível de instrumentalização política, da parte do Estado Novo, que era o governo português à época, e a forma como foi e é percepcionada tanto pela população quanto pela imprensa dele. Na perspectiva mais sociológica da pesquisa, procurámos investigar os processos de apelhimento, as duas consequências, tanto para as crianças quanto para as famílias que as apelheram, e as relações entre as crianças e o país de apelhimento, neste caso, Portugal. Nesse sentido, definimos algumas questões de partida, nomeadamente, que razões justificaram a vida das crianças, que tipo de organismos se envolveram na organização desta população, países participaram na ação cáritas e em que medida, de que forma se envolveu Portugal e porquê, como foram organizados os transportes, quantos se realizaram, quanto, quantas crianças participaram, que fatores determinaram a seleção das crianças e das famílias de apelhimento, e aqui é preciso fazer uma nota, que eram maioritariamente famílias pertencentes a uma elite afeta ao regime, neste caso, os regimes do Estado Novo. Que tipo de preparação recebeu cada uma das partes para esta ação, de que forma se processou a integração das crianças nas famílias de apelhimento, que problemas enfrentaram, que momentos foram mais marcantes para ambas as partes, de que forma se repetiu nos meios de comunicação nacionais, e até que ponto foi usado a ação como instrumento de propaganda, que efeitos teve na percepção da realidade de ambas as partes, de que forma se repetiu na vida de ambas as partes a partir de então, como encaram os envolvidos a participação, próprios ou familiares, principalmente no caso das famílias de apelhimento, que hoje em dia são mais os descendentes do apelhimento dos familiares, que realmente viveram com a experiência, e de forma influi na sua visão do mundo e dos desafios atuais, nomeadamente da crise de refugiados que estava em presente. Nesta investigação, há alguns conceitos que é essencial esclarecer, nomeadamente do apelhimento familiar, que foi uma prática muito comum neste tipo de ação, mas que naquela altura não havia ainda uma legislação acerca do apelhimento familiar. Ele foi só institucionalizado em Portugal em 1979, enquanto a colocação temporária de crianças, cuja família natural não esteja em condições de desempenhar cabalmente a sua função educativa, em famílias consideradas idóneas, que devem proporcionar um meio substitutivo que garante à segurança, o afeto e o respeito pela personalidade, o nome, origem e identidade da criança. É basicamente o mesmo dos dias de hoje, e é muito semelhante àquilo que aconteceu naquela altura, tanto em termos de valores quanto de objetivos, desafios e potencialidades. Apesar disso, há uma grande diferença, que é o fato de não ser compulsório. Normalmente, hoje em dia, este tipo de apelhimento é uma medida legislativa, uma medida legal, aplicada às famílias que não têm condições e que são obrigadas a entregar às crianças. Neste caso, esta ação, este apelhimento é feito através da mediação de uma autoridade reconhecida, que reconhece a dignidade das famílias e o apelhimento dos critérios de participação. Neste caso, era a Caritas que fazia este papel, sendo que, mais uma vez, era uma medida com um carácter temporário. Há também que esclarecer o conceito de refugiado aqui, entre aspas, porque muitas vezes as crianças austríicas são denominadas como refugiadas, mas o conceito de refugiado, conforme existe hoje em dia, e que já existia naquela época, mas tem vindo a evoluir, refere-se a qualquer pessoa que teme ser perseguida por motivos da raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas e se encontra fora do país de sua nacionalidade e não pode, ou, em virtude desse tumor, não quer valer-se da proteção desse país. Ou então, que não tira de nacionalidade, se encontra fora do país no qual tem a residência habitual, não pode, ou, devido ao referido tumor, não quer voltar ao mesmo. As crianças austríicas podiam voltar ao seu país. Obviamente, as condições não eram propícias ao seu desenvolvimento integral, como nunca era, digamos, hoje em dia, mas não havia a necessidade de fugir para outro país, digamos assim. Acontece que o direito de asilo é um direito do Estado e, portanto, o Estado decide a quem confere ou não o estatuto de refugiado. Neste caso, como em muitos outros, o estatuto de refugiado acaba por ser usado como uma arma política, neste caso, estávamos num contexto de Guerra Fria, em que todos os deslocados do Bloco Soviético, ou daquela zona, eram considerados refugiados e convinha à política internacional que assim fosse. Portanto, muitas vezes, estas crianças foram denominadas refugiadas, quando, na verdade, não é. Outros conceitos essenciais da integração social, aqui em Cárdia, em termos de latos, como um processo aberto, como diria Jorge Bala, enquanto capacidade de agir de forma diferente no futuro, a irreal possibilidade da opção. Neste caso, é especialmente importante o conceito também de capital social, enquanto alterações nas relações humanas que facilitam a ação, como diria Paulinho, uma vez que as crianças, depois de integradas na sociedade portuguesa, nomeadamente nas suas famílias de acolhimento, adquiriam um capital social, e depois nós analisámos isso, de que forma é que mais cedo ou mais tarde se acabou por ter uma influência no seu desenvolvimento humano, pessoal e profissional. A memória é também essencial. Foi também essencial nesta pesquisa enquanto fonte, ainda que seja definida, normalmente a memória emocional seja definida como subjetiva e pessoal, apesar disso, não é menos válida do que a tida como objetiva, porque na realidade só é mais difícil de reticular palavras, nós utilizámos muito a história oral e a história indivídua como técnicas base de pesquisa, também em entrevistas semi-estruturadas. A história oral não é menos válida que a história escrita, simplesmente é um outro meio, uma vez que a história escrita também é imbuída das perspectivas da pessoa que a escreve. A história oral, por outro lado, permite-nos questionar a pessoa que temos à frente e que está a transmitir o seu testemunho. Os testemunhos orais foram continuamente cruzados com outras fontes de informação, como já foi referido, para permitir que os dois se confirmassem e complementassem, inserindo as visões individuais no quadro mais abrangente. Utilizámos então a triangulação metodológica, mas também de dados, uma vez que não só usámos diversos métodos para estudar o mesmo problema, mas também diferentes fontes para a recolha de dados, como já referido, utilizámos a pesquisa imunográfica e documental. Assim como análise de conteúdo para analisar quer o discurso, quer os documentos dos arquivos pessoais dos nossos entrevistados, nomeadamente os fotográficos, no sentido de permitir uma interpretação mais completa de todas as experiências. O segundo capítulo da tese foca-se na caridade cristã e a Igreja Católica na Segunda Guerra Mundial. Neste, nós procuramos perceber a situação económica, social e crítica da Europa do posto da Igreja Mundial, com um ambiente de destruição, numa tentativa de explicar o desenvolvimento do humanitarismo, bem como a ação solidária de organismos relacionados com a Igreja Católica, que já existia há vários séculos, mas que nesta altura se foi tornando também mais profissionalizada. Com maior destaque, obviamente, em relação à situação económica, social e política, fora a Áustria e os transportes de crianças. Os transportes de crianças estes que já existem desde o século XIX, começaram nos Estados Unidos, com o transporte de crianças de zonas urbanas, para zonas rurais, depois aconteceram em várias outras circunstâncias e foram-se devolvendo de uma forma mais visível, digamos assim, ao longo da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então estes transportes que trouxeram crianças até Portugal inserem-se numa série de outros transportes que já aconteciam há bastante tempo e que também ocorreram durante a própria guerra, dos quais são muito conhecidos os filetransportes que levaram crianças judias para outros países. Neste caso, não é uma ação salvífica, porque realmente se eles não tivessem sido transportados não teriam sequer sobrevivido. Analisámos também o nascimento da Caritas Internacional. A Caritas nasceu na Alemanha, ainda no século XIX, como uma organização que pretendia agregar todas as respostas sociais da Igreja Católica. Acabou por alustrar a outros países, normalmente em resposta a crises específicas, nomeadamente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, crises de refugiados, problemas, crianças abandonadas. E depois a Caritas Internacional, isto nasceu como forma de congregar todas estas organizações caritas de diferentes países, com a benção papal, tendo-se tornado também na sua representação oficial, por exemplo, não há muito. No capítulo seguinte, Portugal, país de refúgio, analisámos a situação de Portugal durante e após a Segunda Guerra Mundial, portanto, vivíamos-os de novo, e Portugal tinha-se mantido à margem da guerra, de certa forma, tinha conseguido diplomaticamente fazer sedências a ambas as partes e sair da guerra numa situação aparentemente vantajosa. Demos especial enfoque à relação entre a Igreja Católica e o Estado, nesta altura muito positiva. O acolhimento de refugiados em Portugal, que já acontecia de uma forma também mais visível desde a vinda dos Boas para cá, em Milão Santíssimo. Os Boas eram uma comunidade sul-africana que tinha necessidade de se refugiar e refugiou-se em Portugal, pelo menos durante algum tempo. Mais tarde, os refugiados da Guerra Civil Espanhola e também alguns judeus que passaram por cá em trânsito para outros países. Tudo isto criou uma certa permeabilidade na sociedade portuguesa, que depois ficou mais aberta a estas questões internacionais e acabou por filhas e crianças austríacas e não só, não foram só crianças austríacas que foram filhas em Portugal. E também, claro, a criação e o desenvolvimento da Cáritas portuguesa, que nasceu numa resposta privada da senhora Fernanda Jardim, que era filha e também filha do presidente e secretária da Cáritas portuguesa e que decidiu dar uma resposta ao apelo do Papa da altura, o Papa Pio XII, que na sua primeira encíclica pede que as organizações, nomeadamente católicas, que os católicos se organizem e respondam às necessidades das crianças abandonadas da Europa no final da Segunda Guerra Mundial. Ela então decide, aliás, propõe à Cruz Vermelha que acer a este pedido e que receba crianças austríicas, que, no momento, era a Áustria que naquela altura estava a tentar enviar crianças para outros países. A Cruz Vermelha recusa e ela então cria uma nova associação, neste caso, a União de Paraná Portuguesa, que acabaria por ser criada precisamente para receber estas crianças austríacas. Muito obrigado, muito obrigado. Aplausos. Obrigado. Obrigado.